Olá a todos, hoje venho de falar aqui um pouco convosco sobre o ter ou não ter um mentor no ramo emboliário. Há muitas pessoas que dizem que é importante ter um mentor no ramo emboliário, alguém que nos guie, alguém que nos indique o caminho, o caminho do sucesso, e outras pessoas que dizem que são autodidatas e ter um mentor não tem qualquer nexo para eles. Na minha ideia, eu acho que é muito importante tu teres um mentor no ramo emboliário. Teres alguém ao teu lado, com o que olhes, com o que partilhas experiências, sou uma pessoa que possas aprender aquilo que estás a fazer, com o que te guie, e acima de tudo, esse teu mentor tem que ser alguém que primeiro tu te identifiques e segundo tenhas a mesma linguagem. Não podes ter um mentor que não partilhe os mesmos ideais do que tu, as mesmas ideias de vida, as mesmas ideias de negócio. É muito importante olhares para a pessoa, não olhares no sentido basicamente financeiro, ok? Esta pessoa é financeiramente estável, será um bom mentor para mim, acho que é um erro que estás a fazer. Tens que olhar na parte financeira sim, mas também na parte pessoal e profissional. Não olhes só o dinheiro, olha também aquilo que esse teu mentor tem criado ao longo dos anos, como é que ele é respeitado no mercado, como é que os clientes o veem. Será que é uma pessoa que é artista, é uma pessoa que tem dinheiro mas é dúbio, faz negócios com que tu não te identificas, concretiza negócios com que tu achas que não são os melhores negócios dentro dos ideais dos clientes, sejam eles compradores ou sejam eles vendedores. Identifica-te sim com aquela pessoa que poderá não ter o mesmo sucesso a nível financeiro do que a outra pessoa, mas se calhar para ti será o teu mentor ideal, porque partilha as mesmas opiniões do que tu, a mesma visão do que tu e acima de tudo a minha ideologia perante as pessoas. Eu tenho vários mentores, analiso várias pessoas, tenho mentores a nível de coach de motivação, tenho outros mentores a nível de coach empresarial, tenho várias pessoas com as quais eu sigo, pessoas que eu quero ter ao meu lado, pessoas que me acompanham, porque a realidade é que nós somos aquilo que as 5 pessoas nos rodeiam que são. Por isso tens de rodear pessoas fortes, pessoas que tenham ideologias iguais às tuas, para seres um sou mais forte. Por isso analisa o teu mentor e acima de tudo olha para ele como um irmão. Ele será o teu guia, será a pessoa que te vai levar ao teu sucesso. Se ele disser que faz desta maneira, se ele comprovou até hoje que é assim que se faz, se ele mantém um negócio, um negócio que ele tem está a fluir, é um negócio que financeiramente está estável, é uma pessoa que é bem aconselhada no mercado, é uma pessoa que as pessoas olham para ele, é uma pessoa que tem respeito, mesmo que tu achas que não consigas, ou mesmo que tu olhes e digas assim, ah, isso não vai dar resultado. Poderá não dar resultado, se calhar, da maneira como ele põe em prática, porque todos nós somos diferentes. Eu tenho uma maneira de ser, tu tens outra maneira de ser. Aquilo que nós temos de fazer é a leitura de o que é que temos que fazer, o que é que temos de pôr em prática e depois pormos essa leitura à nossa maneira pessoal. Não fazermos uma cópia, porque fazer uma cópia é errado. Nós temos de ser únicos, temos de ser diferentes, temos de ser nós próprios. Então aquilo que nós temos de fazer é olhar para o nosso mentor, ver como é que ele faz e tentar pôr em prática da maneira que para nós será mais fácil de conseguir. Mas sim, é muito importante teres um mentor e esse mentor ter a mesma linguagem do que tu. Encontra esse mentor, olha para ele, analisa o caminho e vais ver que tudo se vai tornar muito mais fácil. A vós todos, muito sucesso! Obrigado!